São Bernardo, São André, gente que vem lá de Mundo das Artes, Zona Leste, Zona Sul, Zona Oeste Pode cantar os parabéns aí por favor? Canta aí, vamos aí, vamos aí! Parabéns! 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 Obrigado! Obrigado! Gente, ó, peraí, deixa eu... Ó, eu quero agradecer de coração a todas as pessoas que estão comigo há oito anos. São oito anos, nesses oito anos eu conheço mais de três mil pessoas, eu tenho mais de quatro mil contatos, tá? E assim as pessoas vão se conhecendo, saindo da internet, se encontrando, fazendo amizade, gente de todos os lugares, do litoral, do ABC. No interior de São Paulo, tá? Eu fico muito agradecido mesmo pela presença de todos e todas aqui, tá bom? Vocês são muitos, vocês fazem muita parte da minha vida, tá bom? Muito obrigado! Obrigado pelo carinho que vocês sempre tiveram comigo. E são quase dez meses que eu parei de promover alguma coisa devido a alguma doença na minha família, tá? E eu tô voltando agora. Essas oitenta pessoas que estão aqui são pessoas que querem o meu bem. As pessoas que não puderem, que não compareceram são pessoas que estão muito longe. Gente que acharam que o lugar também ficava muito longe, tá? Mas assim, quando você quer ir num local, não tem distância. Quando você quer ir dar um abraço com um amigo, não tem distância, tá? Isso é muito importante pra mim, tá bom? Muito obrigado pela presença de todos vocês, tá? Esse primeiro pedaço que eu vou dar aqui é pra uma pessoa muito importante. Eu vou falar por que que é pra mim. Eu tive Covid duas vezes, entendeu? E assim, o que acontece? Quando a gente fica doente com uma coisa que a gente não conhece, a cabeça da gente mexe muito, tá? Muita gente faleceu, a gente se afastou de muita gente, você entendeu? Muita gente ficou distante. Então eu quero dedicar a mim mesmo, porque eu fiquei, você entendeu? Eu fiquei muito preocupado com a doença. Então, meu muito obrigado a mim mesmo e a todos vocês, tá? Vocês me amam, né? Bom, eu tenho uma novidade pra contar pra vocês, tá? Entre fevereiro ou março, fevereiro ou março, Estarei promovendo um passeio, um segredo. Depois eu tô postando pra vocês onde será o passeio, tá? Ainda tô fechando o local. Não é Jarinu, tá, gente? Não é Jarinu, porque Jarinu já tá um pouco chatinho, né? Então, meu muito obrigado a vocês, eu vou distribuir o bolo aqui pra vocês, porque eu sei que tem muita gente que quer ir embora, tá bom? Então, obrigado, tá? Você?